A coisa mais importante do mundo é a família. Claro, eu percebi. Claro que pra você é o mais importante no mundo a família. É. Por isso tá fazendo uma festa quando não tem ideia de onde tá a sua filha. Em vez de procurá-la, sabem o que ele fez? Posso contar o que ele fez? Eu vou contar, escutem todos, porque é incrível. Não chegamos em cá, e a primeira, a primeira coisa que ele fez foi tirar o quadro dela de onde está. Não vamos falar disso, porque isso não importa a ninguém. Aqui, se você não chama Luna, não importa a ninguém. Toma muito cuidado, primo. Nessa família, teve tantas mentiras que eu nem sei o que é real, o que não é real. O que tem mais? Pensando nisso, veio de repente assim na minha cabeça. É verdade que você acha o beijo?